O que é o arroz? Pra você o comércio é livre, aí não, aí eu sou capitalista Você é capitalista, ele tá afim do livre comércio Por que o MST visa o lucro e faz uma feira dessa aí? Não, ele não visa o lucro Socialismo isso aqui? Claro É lamentável O que você tá achando desse evento do MST que tá acontecendo? MST, mas a gente que trabalha tá atrapalhando muita gente Você defende o genocídio, seu safado Tá vindo menos cliente por causa do evento do MST A galera de Curitiba é uma galera sossegada, mano Eles não gostam de fervo, assim Ninguém vai até o espaço de vocês invadir Ou fazer tudo muito, tá ligado? Tem conta de carro pra pagar, aluguel e... Tchau 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 Tchau